Música Uma sequência bacana nossa nesse início de competição, mas sabemos a dificuldade desse jogo, a equipe do Figueirense é uma equipe que dentro dos seus domínios é muito forte diante da sua torcida, eu tive a oportunidade de trabalhar no Figueirense, conheço a atmosfera que a torcida cria, mas estamos nos preparando bem, estamos fazendo uma boa semana de preparação, acredito que vamos municiados de muita informação para fazer um grande jogo na sequência em busca dos nossos objetivos dentro da competição, que é classificar e em busca do acesso.